Roda a vinheta que a gente está voltando, Brasil. Obrigada pela companhia de todos vocês. Obrigada pelo carinho que vocês sentem por mim, por essa família temperando o papo. Quero pedir a vocês, gente, olha só, entre na minha fanpage. Ariane Fonseca, apresentadora, curta lá, manda seu recadinho pra mim. Eu tô esperando, tá bom? Fala se você gostou do programa, o que você achou. Tem perguntas pra fazer, manda pra gente também, viu? Olha só, hoje o programa foi bem bacana, né? Bem especial, mas eu te prometo. Amanhã, se você ligar aí a sua televisão no mesmo horário, a gente vai ter mais boa companhia aqui no Temperando o Papo. Amanhã começa o 410 Vilda Félix, viajando na moda. E ela vai falar sobre turbante, gente, vai tá legal demais, viu? E não para por aí não, Salatia Araújo vem aqui pra contar as notícias dos famosos do mundo das celebridades. A gente gosta, né? Demais. E recebemos uma convidada especial também, a Adriana Paula Sousa. Ela vai falar sobre o aperfeiçoamento da vida a dois. Vai perder? Não vai perder. Fica aqui na nossa companhia que a gente te espera no mesmo horário, no mesmo canal. E claro, quero pedir pra vocês, gente, entre no YouTube, curta, acompanha a minha página, Ariane Ponseca. E lá, sim, você vai poder ver todas as entrevistas que foram feitas aqui no Temperando o Papo, tá bom? Eu te espero. Até amanhã. Um beijo no coração de cada um de vocês. Chegou aí? É um beijo especial meu pra você, viu? Tchau, tchau, Brasil! Tchau, tchau, tchau!